Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Geomotech. Hoje estamos aqui para fazer uma review muito especial de um produto que nos foi enviado pela Alokakok. Temos aqui uma Audio Cube. Esta é a versão mais barata desta coluna. Existe uma versão com bateria, esta aqui tem que estar sempre ligada se não funciona. Há uma versão com bateria e uma versão em madeira, que são um bocadinho mais caras. Esta é a versão mais acessível. Vamos só ver aqui alguns detalhezitos desta coluna. Ora, como podem ver aqui, temos o sítio para o carregamento, botão play, volume mais, volume menos e o botãozinho para emparelhamento Bluetooth. Esta coluna tem Bluetooth 4.0, portanto pode controlar o player que vocês estiverem a usar. Ela liga-se aqui. Isto é um botão e ao mesmo tempo é emborracha, portanto também serve como coluna. Como vão poder ver mais para o fim do vídeo, uma pequena demonstração do power que isto manda. Isto manda uma jarra do caneco. Vocês podem ver, isto é uma coluna para fazer som 360 graus. E realmente nota-se muita diferença. Normalmente elas apontam para a frente e se a gente desviar um bocadinho deixa de ouvir tão bem e tem que andar sempre ao regular. Esta coluna funciona quase como um sistema 5.1. Não é bem, mas manda som em todas as direções, portanto a qualidade de som está sempre lá. A coluna que fica do lado de baixo fica presa, fica em cima de uma mesa, por exemplo, e usa, por exemplo, a madeira para amplificar o som. Realmente é assim. Ela não é, não se pode dizer que seja pequena. Não é pequena. E também não é a mais barata. Mas manda uma grande qualidade de som. Manda um jardão do caneco. Realmente é muito difícil. Fiquei mesmo impressionado com ela. Pronto. A famosa frase. Tem um som cristalino, poderoso e bastante envolvente. Pronto. Aliás, além do Bluetooth, ela aqui tem também uma entrada para um jack 3.5mm. Portanto, pode ser ligada por cabo. O grande drawback desta coluna é que tem que estar sempre ligada, não tem bateria. Ela neste momento, no site oficial, está com preço de 79€ e qualquer coisa. Nós temos um desconto exclusivo de Omotec de 15% e estamos a tentar negociar com eles a ver se eles encontram uma transportadora que leve menos dinheiro para o transporte. Neste momento está em 17€. Portanto, é um bocadinho elevado. Mas nós estamos a tentar que eles procurem. Se tiverem alguma sugestão, deixem-nos comentários para nós indicarmos a eles. Porque realmente se a 7€ é um bocado caro. Ela já não é barata e com o preço disso também não fica pouco apelativo. Mas digo-vos, vejam os clipes, porque esta coluna vale mesmo a pena. Fiquem bem, até à próxima e fiquem com o som. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.